O bicho foi solto numa reserva ambiental do interior de Goiás e desapareceu no meio da mata, segundos depois de ganhar a liberdade. Antes de ser capturada, a onça parda foi vista primeiro numa casa na cidade de Indiara, que fica a 100 quilômetros de Goiânia. A gente não tem certeza do porquê que ela entrou na cidade, mas isso é comum com jovens, animais jovens que recém se tornaram adultos e tem que sair do convívio da mãe. Então eles exploram novas áreas, ficam explorando novas áreas, buscando novos territórios para ele fazer a área de vida dele. Normalmente cada onça tem uma área de vida que pode chegar de 50 quilômetros até 150 quilômetros quadrados. Então ele busca uma nova área de vida. Até tem sobreposição dessas áreas de vida, mas ela tem que procurar uma nova área de vida para ela. Então provavelmente ela estava fazendo isso. Assustada, a onça saiu pelas ruas da cidade, que ficaram desertas. O animal foi monitorado de perto pela equipe dos bombeiros até a chegada do Ibama. A onça invadiu o hospital da cidade. Ela foi capturada por este analista ambiental. Léo Caetano disse que encontrou o bicho bastante agressivo e aquado numa sala de emergência da unidade de saúde. Entrando na sala com a proteção, a gente tinha um escudo de proteção, a gente tinha os dardos para tentar atirar nela, mas a gente entrava na sala para tentar acertar esse dardo. Infelizmente, devido ao estresse, foi difícil a anestesia fazer efeito imediatamente. Ela demorou muito para fazer o efeito e a gente teve que acertar pelo menos três dardos nela. Antes de ser solta, a onça foi levada para o Cetas, centro de triagem de animais silvestres de Goiânia. O animal é uma jovem de aproximadamente quatro anos, pesando cerca de 60 quilos. Essa foi a quarta onça resgatada pelo Cetas aqui em Goiás. O ideal é soltar o mais rápido possível. A gente só ficou com ela em torno de 18 horas para a gente ter certeza que não tinha mais nenhum efeito do anestésico que a gente deu nela. A onça parda chegou a ficar por oito anos na lista de animais ameaçados de extinção no país. Durante esse período, medidas de conservação foram adotadas para evitar que a espécie desaparecesse do mapa. Recentemente, um estudo do Instituto Chico Mendes constatou que não é mais necessário que o animal permaneça nessa lista. Mas isso não quer dizer que a onça parda esteja totalmente fora de perigo. Os animais estão nas fazendas, estão nas propriedades das reservas legais, nas áreas de preservação permanente, nos córregos. Eles estão utilizando as áreas das propriedades e por isso tem um certo conflito. Alguns animais chegam a predar animais domésticos. Predam galinhas, cabritos, carneiros, bezerros e isso gera um conflito. Esse conflito, normalmente, quem leva a pior é a onça, porque as pessoas, infelizmente, não têm paciência para esse prejuízo e em vez de tomar medidas de manejo na propriedade para evitar a predação, elas preferem contratar uma pessoa para caçar. Muitas pessoas fazem isso, não são todos. Outros ligam para a gente e a gente orienta como ela pode fazer para diminuir o risco da predação. Muitas pessoas fazem isso, não são todos.